Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha, pessoal, hoje estou aqui. Já são 5h15 da manhã, mas eu levantei, era 4h30, eu precisava de lavar os cabelitos. Estamos indo para a Uberlândia, eu e a minha irmã, só nós duas. A gente vai fazer um curso lá e eu quero mostrar tudo para vocês a nossa viagem, uma parte. Se puder mostrar do curso, eu vou mostrar também, tá bom? Já deixe sua curtida, inscreva no canal, gente. Vai aí, ó, inscreva no canal, ativa os sininhos para estar recebendo as notificações dos vídeos, tá bom? Não deixem de curtir o vídeo. E vamos para a Uberlândia. Estou esperando a minha irmã aqui, ela vai passar por volta de 5h30 para me pegar. Bora lá para a Uberlândia com nós, gente! Gente, nós já chegamos aqui em Uberlândia, mas nós chegou atrasada para o nosso curso. Aí não deu para filmar, por quê? Estávamos atrasadas. Atrasadas, e bem atrasadas. Bem atrasadas. Já conseguimos adorar mesmo. E sabe o que aconteceu na estrada, gente? Nós tivemos que parar duas vezes porque está arrumando a estrada. Então por isso que a gente atrasou, porque parou e ficou muito tempo parado. Agora nós estamos indo almoçar. Deu uma pausa ali no evento. Meu sobrinho já está ali no shopping, a gente vai almoçar aqui no shopping. Lá tem o almoço, porém, a fila está enorme. Eu acho que vai ser mais fácil a gente vir aqui para a gente retornar para o curso. Eu acho que eu não falei para vocês o nome do curso que a gente está fazendo, né? Como é que chama mesmo? Ah, eu esqueci. É... Gente, nós esquecemos. Eu sou totalmente no nome do shopping. Também esqueci. É um negócio muito bom que eu estou gostando de fazer. É, é muito bom. Na hora que nós lembramos, nós falamos, mas é um curso muito, muito bom. Na hora que nós lembramos, a gente fala aqui no canal, tá? Na hora que a gente chegar lá no shopping, também vou mostrar para vocês, tá? O meu sobrinho lá, a esposa dele, a irmã dela. É uma turma boa que está fazendo esse curso. Gente, estamos aqui no evento. Essa é a minha sobrinha, Eliud. Esse é o sobrinho mais lindo dela. Gente, o Augusto é filho da Adriana. Para quem não... Acho que você nunca apareceu com o canal. É a primeira vez que está aparecendo. Eu acho que já. Já? Acho que já. Não, estamos aqui. Estamos durante o evento ainda. Agora está no intervalo. Tem marido que não toma banho para dormir, gente. É, e esse marido está assistindo esse vídeo que a esposa pediu para gravar e mandar para ele. Vai, Bessa. Vou mandar recado para quem você não trouxe. Pessoal, chegamos aqui na casa da minha sobrinha. Já são 9h30 da noite. Terminou. Era umas 8h. Só que não demorou muito para chegar aqui. E olha a recepção que ela fez para nós. Dani, fala oi para o canal. Oi para o canal. Ajuda ali dentro. Gente, olha que delícia que ela fez. Vamos mostrar para vocês. Olha isso. Ela preparou cachorro quente para nós. Não, eu estou numa fome que vocês não tem noção. Tadinho. Vocês ficaram esperando até agora? Nós, mano? O ar ficou. Ô, judiação. Também achei, judiação. Amém. Agora é hora de comer o cachorrinho quente, gostoso. Eu estou com muita fome. Ju. Oi. Oi. Oi, canal. Oi, canal. Oi, canal. Nós estamos aqui numa grande de polêmica. Por quê? Eu não durmo de cá. E minha irmã também não dorme. E ela não quer deixar eu dormir de cá, não. Preferência dos mais velhos. Tudo hoje os idosos tem preferência. Idosa sou eu. Gente, eu não durmo. Como que eu vou fazer? Ô, Tânia. Agora mesmo você vai falar que eu tenho que sair da minha cama também. Não, gente. Ó, você sabe por que que eu vou dormir? Porque eu sei que eu vou apagar. Então, por isso que eu não vou incomodar. Mas que eu estou achando estranho, eu estou. Mas vai ficar estranho mesmo. Para começar a neném almoçando. Está do seu lado, né? Amanhã. E tem essa também. Então, gente. Agora nós vamos dormir. E amanhã tem mais curso. Começa 9 horas da manhã, Adriana? É. Mas tem que estar lá mais cedo. Ai, eu não quero ver lá cedo não. Vai sim, né? Eu não vou dormir. E nós vamos amanhã. Amanhã eu mostro mais para vocês. Eu posso chegar até meio dia. Bom dia, pessoal. Estamos já no outro dia aqui. Já estamos indo para o curso. Hoje a Dani está indo com nós. Porque ontem ela não participou. Porque ela teve que trabalhar. Mas hoje ela está de folga. Ela vai estar participando com nós lá. Gente, eu vou dar um jeito de gravar o canal aqui para vocês. Uma hora, uma outra lá. Eu vou dar um jeito de gravar. Beleza? vai para lá? Joe. Pelo menos. Ei, bebé? Eu vou dar um pouco. Ei, bebé. Ei, bebé. Eu vou dar um pouco. Chegamos aqui na casa da minha sobrinha. E ela está fazendo um macarrão. Gente, esse final de semana eu estou me permitindo. eu tô sentindo é mais pesadinha porque eu vou engordar, o mito é doce, vou mostrar pra vocês aqui. Não, já fui no tempero todo. Olha aqui gente, temperinho mineiro, cebolinha, alinho, pernozinho, nosso macarrãozinho vai ter, vai ser bem restitado, vai ter bacon, calabresa, meio verde, isso bacon, calabresa, meio verde, presunto, queijo, ai o queijo, ai que gracinha, gente, minha sobrinha é muito linda da Titi, a Titi ama, sim, é muita coisa da Jura, não é Dani? Sim, na hora de ficar pronto eu mostro vocês aqui. Olha isso aqui, Jesus amado, vou comer demais, hum, tá muito suculento Dani, delicioso, bora comer. Pessoal, já estamos no terceiro e último dia de curso, hoje termina, né, nós vamos embora amanhã, né Adriana, de Uberlândia, amanhã partiremos pra Ibiá, eu tô morrendo de saudade do meu filho, dos meus, né, mas o outro tá lá em Paraná, eu tô morrendo de saudade do meu marido, do meu marido, essa noite eu até mandei o braço em cima de você, ele levou o trem mais, levei o maior susto, porque eu achei que era ele, ele não era. E eu nem vi. Nosso Deus, então é isso, bora, partiu mais um dia de curso. Pessoal, acabamos de sair do curso, vocês não tem noção do que que é isso não, foi muito bom, a minha irmã aqui, não, gente, tá difícil, tá, uma pelota de carro. Não, eu tô falando, é do curso, tanto foi bom você falando do trânsito, porque tá difícil. Uma benção, ou coisa, mas aqui na hora de sair, filma pra frente, por ver a situação. Vou filmar. E eu conheci a Larissa, gente, olha que linda, gente, olha que coisa mais linda. É uma florzinha, gente. É muito fofa, o cara, ela pra mim, ela tem um narizinho tão lindinho. E foi muito bom, terminou agora, o último dia, estamos voltando pra casa, lá pra casa da minha sobrinha, tá difícil de sair aqui do local, porque era muita gente, muita gente. Vou mostrar pra vocês. É porque o fluxo de carro tá vindo daqui de dentro do local onde tava dentro, de daqui, ó. Tinha quantas, mais ou menos, vocês imaginam, quantas pessoas que tinha lá dentro? Ah, umas 4 mil, 4 mil pessoas. É, tinha muita gente. Vocês não tem noção como foi lindo e maravilhoso. Eu só tenho pra falar pra vocês que valeu a pena nós ter vindo pra Uberlândia, né? Muito bom, o curso, eu falei no canal de que que era o curso, era sobre educação emocional. Não, não é educação emocional que fala, não. É. Outra palavra, como é que é o nome do curso, Larissa? É, inteligência emocional. Inteligência emocional, é. Então, assim, mas eu fiquei educadamente com emoção educada. Mais ou menos assim. É, eu fiquei muito... Reducou a... Reduquei minhas emoções. A emoção. Então, assim, vale a pena. Muito bom. A pena é tão difícil, nem volta. Muito bom. Segundo, estamos quase indo embora pra Ibiá, porém, gente, eu vou conhecer o meu sobrinho depois de um ano e dois meses. Quem tá, Adriana? Um ano e um mês. Um ano e um mês. Eu não conhecia ele. Ele nasceu aqui em Uberlândia. E aí, o que aconteceu? Eu vim aqui em Uberlândia, eu vim, mas eu não... Teve um desencontro que não deu pra me conhecer ele. Aí, hoje eu vou conhecer o meu sobrinho. E depois eu vou lá nos meus outros sobrinhos, porque eu não vi eles ainda, que é os pititinhos. Vou mostrar aqui pra vocês no canal, gente. Um chama Arthur e os outros chamam Benjamin e Daniel. Vocês vão ver que coisinha mais fofinha que é eles. Partiu pra conhecer o Arthur e ver os meus outros dois sobrinhos. E depois é Ibiá, gente. Nosso próximo destino, se Deus quiser. Amém. Partiu. Nossa, eu tô morrendo de saudade de todo mundo lá. Eu tô morrendo de saudade do meu maridinho. Bora. É o picolé. É o picolé. Você entendeu o que tem que fazer com o picolé? Olha aqui, você vê. Você tem que pintar o picolé. Aqui, ó. Aqui pintou de azul a azul. Amarelo a amarelo. Laranja, laranja. Vermelho, vermelho. Marrom, marrom. Aqui é o contrário, ó. Marrom, laranja. Depois o verde. Depois o azul. Depois o rosinho. Daniel, fala oi aqui pro canal. Fala oi. Fala oi. Fala oi, pessoal. Alô, beijar a mim. Você tá gravando? Tô. Você apareceu no canal da tia. Você não assiste sempre? Gente, eles são meus fãs. Eles vão lá e assistem todo dia quando eu posto. Mas eu não. Vocês é meus fãs mais ou menos? Eu não. Eles é meus fãs mais ou menos. Gente, tem nada melhor que com sinceridade uma criança, né? Não, tem não. Ai, que bem. Depois você vai lá pra vocês. O que, Daniel? Você vai colorir? Você vai colorir? Você vai colorir? Você vai colorir? É de colorir. A vovó trouxe pra colorir. Esse aqui é o desenho. Gente, eu vou mostrar o desenho. Beija. Oi. O picolé, o que que tem aqui, ó? Vamos ver o que que tem. Ó. Esse, ó. Verde, verde, marrom, verde, caro de água, vermelho e laranja. Ah, não. Você sabe todas as cores? Gente, esse aqui é o desenhista da família. Ele tá fazendo de tinta. Ah, não, gente. Olha aqui, gente. Gente, ele desenha a mão livre. É ele que faz os desenhos. Olha aqui. Ele vem e faz os desenhos. Os outros, o Daniel rasgou. Ah, não. Não acredito. Só tem mais aqui, ó. Fala de novo. O Daniel rasgou e mostra a cara do Daniel. Você rasgou, Daniel? O cacto, Adriana. Ó, aqui tá tudo rabiscado. Cadê que as desenhos lindos, maravilhosos? É porque o Daniel... O Daniel pegou a chinta e começa a rabiscar o caderno. Ah, não. Cogumelo. O... Como é que chama esse? Mário? Mário. Cachorrinho. A senhora que bateu a ela, eu não vou mais arrancar. Hã? Vovó. O quê? Esses dois aqui eu tive que arrancar. O Daniel me ouvir. Ah, ele pintou, ele fez o quadro. Dois quadros, você vê. Nossa, Benjamin, que lindo. Você também desenha, Daniel? Desenha. Desenha? Sim. Eu desenho da Patulha Caninha. Da Patulha Caninha. Ah, não. A tia pode morder? Não? Eu vou morder? Gente, cheguei aqui e tava desenhando. Continua, Benjamin. O desenho? Uhum. Eu vou colar em tudo. Quê? Eu vou colar em tudo. Olha lá, gente. Olha. O seu tá ficando lindo. Lindo. Lindinho. Lindinho. Agora, e agora? E agora? O que é? Tá lindo. Não. Eu vou colar em tudo. Eu colo aqui. Isso. Tá. Então... Gente, olha pra vocês verem, gente. Ele desenha tudo a mão livre. O vermelho é aqui. E o vermelho é aqui. O vermelho é aqui. E depois a roda é aqui. Depois o marrom é aqui. Depois. Ah, não, gente. Que lindo. Depois... Até os bolsinhos. Olha. Ficou lindo, beijamim. Lindo. E o seu, Daniel? Já tinha ver. Ó. Ó. Tá ficando lindo. Olha pra você ver a folha de cabeça pra baixo. Que maravilha. Agora partiu o Ibiá mesmo, gente. Agora bora pegar a estrada. Eu e minha irmã. Nove e meia, nove e meia, dez e meia, onze e meia. No máximo meio-dia, né, Adriana? Meio-dia e meio. Meio-dia e meio-dia e nós estamos em Ibiá. Dependendo. Porque aquele dia que nós veio, estava parando. É. No dia que a gente veio, nós paramos duas vezes. Estava arrumando a estrada. E eu acho que provavelmente hoje também vai estar parando. Então pode ser que nós cheguemos mais tarde. Bora com Deus. E eu acho que vai estar parando. Nós paramos aqui num posto aqui, gente. Olha o que tanto de mingau que está aqui. Que delícia que faz de tudo. Suco de mingau. Ó, suco de mingau. Suco de... De milho. E nós pegou duas pamonhas. Descasca aí, Briana, para eu não almoçar para o pessoal. Suco de mingau. Essa foi demais, gente. Não, meu Deus do céu. Deu a larga celular aí e descasca aqui para eu não filmar para o pessoal. Veio a pamonha. Ah, não, minha irmã é desobediente demais. Tem cabimento, não. Eu estou resolvendo coisa de serviço. Eu não estou trabalhando, mas hoje é diletido. Nossa, de folga. Que gostosa. As pamonhas aqui, eu não gosto. Só que aí você vai descascando, mas tem uma pamonha aqui dentro, gente. Ó, eu estou chegando. Está cascando aqui. Vou colocar. Olha. Hum, quentinho. Bora comer pamonha. Pessoal, já estamos no outro dia. Ontem eu cheguei de Uberlândia, mas a minha irmã, eu não estava cansada, não. Eu estava ultrapassada de cansada. Contar para vocês que eu deitei 5 horas da tarde e fui acordar hoje 7 e meia da manhã. Eu estava muito, muito, muito cansada. Porque o curso lá, gente, foi sexta, sábado, domingo. O dia todo começava de manhã e terminava quase 8 e meia da noite. Então, foi o dia todo. Então, foi muito cansativo. Eu estou aqui na minha irmã agora, porque eu dei saudade dela. Porque eu estou fazendo aqui os cartãozinhos, ó. Das lembrancinhas das minhas clientes. Aí eu vim cá para me imprimir, porque eu estou sem tinta na imprensora lá da minha casa. Aí eu vim cá para ela imprimir para mim. Para me colocar nas lembrancinhas, ó. Está escrito assim, ó. Não tem nada maior que o amor de mãe. Raquel e Rebeca. Dos estúdios Raquel e Rebeca. Então, assim. Aí eu estou correndo atrás aqui para acabar de arrumar essas lembrancinhas. Para o dia das mães. E é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Porque a minha vida está aquela correria que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Dessa viagem que a minha irmã fez juntas. Foi uma viagem rápida, assim. Nós não mostramos muita coisa, assim. Foi mostrando nos intervalos. Porque a gente estava no curso, né. Mas, hoje ela ia mandar beijo. Valeu muito a pena. Espero que vocês tenham gostado, curtido aí o vídeo. Beijos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.